Boa dia de todos nós, irmãos, como é que o mundo? Vale passar para nós, hein? Vale passar para nós. Deus do rei, eu chego de a boca, a saúde é a saúde transformada. Deus do rei, chego de a água, a saúde é a saúde transformada. Deus do rei, eu chego de a água, a saúde é a saúde transformada. Deus do rei, eu chego de a água, a saúde é a saúde transformada. Deus do rei, eu chego de a água, a saúde é a saúde transformada. Deus do rei, eu chego de a água, a saúde é a saúde transformada. Amém. 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 e a terra sobre ele, neste momento, sinto-lhe completamente sentidosos para provocar cada do mundo as minhas ruas precisam que a força e o poder de suas mãos ressuscitaram a terra após todas as ruas, ao ser entregada na terra, via e caminhos e florentes, agora, Jesus, nós queremos somente o mundo, mas também, por toda a terra, e o mais grande, nós, antes dos anos, desistirá a gente, e por a vida, e por a vida, e por a vida, e por a vida, do todo o solo, e por a vida, 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 e por e por a vida, 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 e por a Vem, Senhor Pai! Vem, Senhor Pai! Vem, Senhor Jesus! Senhor Pai! Vem, 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 Senhor Pai!